E quando eu assumi o esporte, eu chamei algumas pessoas de confiança, que foi o Alfredo e o Jair, e pedi a eles, vamos no esporte, vamos fotografar realmente o que está no esporte. E nós conseguimos fotografar e fizemos algumas imagens do que era antes e como está agora. Para que vocês entendam direitinho, mais ou menos, eu vou estar explicando realmente o que a gente recebeu e o que a gente fez apesar do momento. Então vamos lá. Bem, 78 anos de glória, 78 anos do esporte e esses 78 anos, é o que eu disse, muitas pessoas comemoraram o aniversário aqui no esporte e fizeram com que essa casa continuasse desse jeito. Então vamos lá. Bem, isso é uma montagem de 78 anos de história e nós temos aqui o painel. Esse painel, é claro, esse painel foi preenchido pelo nosafrã, onde está aqui o símbolo do esporte, o bem-vindo ao esporte clube 29 de junho, uma foto do presidente e uma foto das pessoas da diretoria que é ali, José Moreira, Leli, José Camilo, Juliardi e Gilberto, que é o vice-presidente. É isso aí. A união faz a força, a união faz a diferença, ontem, hoje e sempre. Bem, quando a gente chegou no esporte, diz que a entrada da casa é pela porta da rua, a porta da sala. Não é verdade, Raimundo? Não é verdade, eu digo que não. Então tá, o que nós observamos? Nós observamos a chegada do esporte e essa aqui, essa é uma porteira de entrada do esporte. O que nós fizemos? Nós começamos a trabalhar lá na porteira. A porteira estava naquelas condições e nós colocamos a placa na porteira, indicando esporte clube 29 de junho, estádio Bela Vista e escolhemos uma frase. Abre aqui a nossa história, a história da diretoria de 2018. Colocamos essa placa lá, pintamos a porteira. Para vocês imaginarem, eu gosto de ser bem claro e gosto de mostrar que realmente eu gosto das pessoas que ajudam. Essa placa, há poucos dias eu estive aqui no esporte e essa placa hoje foi pichada. Mas, isso é conseguido. As pessoas que não querem ajudar, às vezes, sempre atrapalhar, mas isso não atrapalhou nada. A placa continua lá no mesmo lugar, com as mesmas identificações. Então é um antes e um depois. Bem, a outra coisa, quando chegando no esporte, a gente encontrou muita coisa defragada, muita coisa quebrada, muita coisa ruim. Uma das coisas que a gente fritou, aqui nessa foto, é a seguinte, onde é que está a seta? Um monte de estacas quebradas. Essas estacas hoje, se vocês observarem, já estão todas recuperadas, todas pintadas. A tela do esporte foi toda pintada. Então é o seguinte, é um detalhe que a gente trouxe para mostrar para vocês. Bem, em 2012, eu estive no esporte, em 2007 eu estive no esporte e no esporte nós fizemos algumas melhorias e algumas pendências ficaram. Essa aqui é uma das situações que até hoje se encontra na nossa situação para resolver. é uma área de lado, uma área que a gente tem ao lado, da sede. Isso aqui foi construído para que se fizesse banheiro para as pessoas que quisessem usar lá. Mas até hoje continua do mesmo jeito. Tiramos foto antes, já conseguimos fechar o ponto e nós estamos preparando para terminar esse ponto e fazer banheiro. Bem, essa mesma área, onde se encontra esse banheiro, aqui nós temos a foto do banheiro, lá vamos ter mais uma e aqui também. Mas essa área encontrava nessa situação. A gente não conseguia enxergar do lado de lá. Aquele matagal, entendeu? Aí hoje nós já temos essa área toda voçada, toda certinha e essa área está em busca de alguma coisa que futuramente eu tenho certeza que vai vir muito bem para o esporte para passar de manhã. Bem, esporte como do 29 de julho, fazendo história e mantendo a imagem dos seus fundadores e atuais membros. Então, isso é uma placa indicando, se falando do esporte como do 29 de julho. Bem, fizemos também um quadro, um quadro onde a gente está aqui com as pessoas. E no centro, nós temos um campo de futebol, que é o campo do esporte hoje. Então, José Moreno, José Caminho, Gilberto Luiz, presidente Leni e Júlio Henrique, do Conselho de Miradinho. Bem, eu gosto muito do nosso amigo Atrano, ele é muito criativo. Quem me dera, por favor, Atrano, volta um pouquinho. Quem me dera, se eu pudesse chegar com o esporte, no estádio de futebol, que está esse aqui, isso ali. Mas, se Deus quiser, eu acho que não está muito longe, não. A gente vai chegar lá, tá vendo? E aí, isto também é uma foto do presidente, mais um quadro. Tudo se constrói, tudo se renova, basta não desistir do seu ideal. Muito bem. Quando eu cheguei ao esporte, 1º de janeiro, a estrutura do campo do esporte estava toda em meu jato. E o que que acontece? Tava um visual horrível. Mas, graças a Deus, com o esforço, com o trabalho, nós fazemos aquele visual que está lá em cima, se tornar esse visual, que é o atual, que está no próprio. Muito bem. Vamos falar um pouquinho. Vamos voltar no passado. Recuperação do campo a partir de 2012. 2012. O que que acontecia no esporte? Era o campo do esporte lá em cima e tinha um barranco no fundo do campo do esporte, que quando chovia, esse barranco escorregava e vinha para dentro do campo, atingindo a lateral do campo. Muitas das vezes, com até a última diretoria, eu estive aqui e a gente ficava sem saber o que fazer com aquele barranco que chiava e não tinha condições de jogar bola. Hoje, como que está o campo do esporte? É isso aqui. O que que nós fizemos? O barranco se encontra lá no fundo, nós abrimos em cima do barranco uma plataforma e cortamos esse barranco, mas graças ao prefeito da época, que era aqui o Roberto, da Minas da Passagem, ele nos ajudou muito aqui na área do esporte, através do nosso amigo Recuperação do Horta, e nós conseguimos cortar aquele barranco. Hoje, eu recebi o pessoal do Palmeirense, de Portinova, e estava comentando, que o nosso gramado está espetáculo, está espetáculo, muito bem. Isso, talvez, é a nossa obra preta. O Esporte Clube, 29 de junho, ele não tinha uma sala de reunião, ele não tinha um local onde se podia fazer uma reunião do conselho, uma reunião da diretoria, não tínhamos, a gente não tinha um local definido. O objetivo é fazer uma sala de reunião que se tornasse também a galeria de troféu do esporte. hoje, graças a Deus, graças a Deus, nós temos uma sala com uma galeria de troféu que quem quiser visitar está logo que ao lado. Bem, quando nós chegamos, o que era aqui? O espaço onde nós fizemos a galeria, é aquele espaço ali em cima, o antes, se encontrava naquelas condições. O que é que nós fizemos? Nós fizemos o seguinte, nós cobrimos aquela área, fechamos aquela área, a frente da área, e criamos essa sala. Essa sala hoje é a sala de troféu, de reunião do Conselho Deliberativo e reunião da Diretoria do Esporte Clube, 29 de junho. Nós ficamos muito alegres de termos hoje uma sala aqui no Esporte Clube, 29 de junho, para que todas as pessoas vejam os nossos troféus e nós podemos fazer a nossa reunião e até receber autoridade. Muito bem! Eu fico muito emocionado quando eu vejo essa foto. Essa foto me lembra uma coisa de arrepiar. Por quê? Porque quando eu vim trabalhar no Esporte, essa sede onde nós estamos aqui agora, onde nós estamos aqui agora, essa sede que eu encontrava nessas condições. Essa é a sede onde nós estamos. E muita gente achou que essa sede não teria recuperação. Graças a Deus! Graças a Deus! Eu agradeço muito a Deus, porque eu me tornei uma pessoa consciente em fazer com que essa sede pudesse voltar a ser uma sede no Esporte. Porque senão hoje a gente estaria fazendo essa festa em alguma outra sede aqui em Passagem Mariana. Então nós fizemos a sede, reconstruímos a sede. Na verdade, tivemos muita dificuldade. Foi com a gestão passada que estava aqui. Eu trabalhei como diretor de patrimônio do presidente que saiu. E graças a Deus conseguimos recuperar um patrimônio que estava em ruína. Essa sede hoje é um orgulho do Esporte do 29 de junho. E essa foto que está aqui embaixo mostrando mais ou menos o local que a gente se encontra dentro dele, que é a sede do Esporte do 29 de junho. E lembrando, quando eu cheguei também no Esporte, a gente tinha um problema sério. A área do campo, lá em cima, iam muitos carros e estacionavam no campo. As pessoas que estavam assistindo jogos, crianças e um monte de pessoas, ficavam entre meus carros. E esses carros, às vezes, não respetavam, colocavam o som na altura. O que foi fixado? Foi fixado uma cancela, uma cancela onde a gente tem acesso ao carro, ao campo, e também não proibimos as pessoas de levar carro para o meio de pessoas. Carro é para ficar no estacionamento. Carro não se fica no meio de pessoas. Ok? Bem, é um bom de cada vez, né, Aflana? É um bom de cada vez. Bem, aqui está o vídeo, é o vídeo da posse. É o vídeo onde eu apresentei toda a diretoria e a gente estava no salão baroquial, não tínhamos a sete, não tínhamos um local para piar, fizemos no salão baroquial e nem sei se tem ódio, tem alguém ou não? Ou não? No outro. Tem. é pequenininho, então, aqui está toda a diretoria, eu fui apresentar o salão baroquial e a gente, não sei se vai ter ódio de depois. Muito bem, organização e manejamento. Bem, além disso, a gente tem contato com a colaboração de muitas pessoas, eu quero dizer o seguinte, o clube precisava de um computador e, graças a Deus, a gente conseguiu o computador através do Vermelho do Horta em contato com o rapaz que está aqui. O rapaz está aqui, não lembro muito bem o nome dele, mas ele está aqui, eu agradeço, está ok? e essa foi uma reunião onde a gente, não sei, não me lembro, mas eu acho que essa reunião foi mais ou menos no dia que a gente estava recebendo o computador. Não sei, pode ser que não seja, esteja enganado, mas eu sei que mais ou menos foi nessa data. Bem, só assim construiríamos novas páginas da nossa história. Esporte Corpo 29 de junho, 78 anos. E 78 anos, gente, a gente, se Deus quiser, a gente pretende fazer 79, 80, até 140, se Deus quiser. Bem, para vocês imaginarem, olha só, isso já é uma evolução do esporte com atletas no campo de futebol. Isso, isso aí também é um painel, é um painel com troféu e com a placa de entrada lá embaixo da porteira. Bem, nós temos alguns troféus. Esses troféus são o seguinte, são coisas do passado, é história que ficou e muitos troféus ainda virão. Para vocês imaginarem, só para lembrar, é o seguinte, nós temos ali o troféu de 78 anos do Esporte Clube, 29 de junho, que nós recebemos de presente da senhora Madibuena. então, nessa galeria de esporte, de troféu, a gente tem aqui, é pouco que frise bem esses troféus que estão aqui, para não dizer que a gente esqueceu das pessoas. Em 1991, o Esporte Clube, 29 de junho, foi campeão da Taça Mariana e, na verdade, esse troféu não veio para o Esporte. Ele não veio para o Esporte. O Esporte foi campeão e não recebeu o troféu. Mas, o presidente Márcio, ele recatou uma taça de 1991, campeão da Taça Mariana e esse troféu encontra-se na nossa galeria. Temos aqui esse troféu, que é o troféu do campeonato de junho, onde o Esporte foi campeão. Temos mais um troféu lá no campo, não vou falar desse pequenininho aqui não, que é quando nós fomos campeão da segunda divisão e temos o troféu lá no outro cantinho lá, que é de 51 anos o Esporte. Esse pequenininho é simplesmente o troféu onde nós estamos reservando ali para colocarmos o de 78 anos que é aquele troféu. Bem, a maior parte desse troféu foram conseguidos com pessoas do passado, pessoas que às vezes não estão mais aqui junto com a gente. eu gostaria de frisar e gostaria de dizer que o seguinte, às vezes o que a gente faz por uma entidade às vezes é lembrado por muito tempo. Eu gostaria de agradecer todas as pessoas da família que estão aqui que graças a Deus vieram. nós tivemos nós temos muito troféu ali que foi conseguido com o senhor José Bernardo, nós temos troféu ali que foi conseguido com o treinador do esporte pai do Rogério, hoje é o presidente do União, José de Mílias. Então, a maior parte dos troféus que estão ali são troféu do passado que virou história. Essa história é que nós, se Deus quiser, é o que nós estamos falando na porteira de entrada. É construir uma nova história. É abrir uma nova história do Esporte do 29.1. Bem, eu também gostaria muito de falar do seguinte, a gente tem muitas pendências no Esporte. Não é com seis meses que a gente consegue fazer tudo. A gente consegue fazer ao longo do tempo. E uma das primeiras coisas que quando eu cheguei na gestão anterior que eu me preocupei foi que o barranco não caísse mais dentro do campo. Quando eu cheguei dessa vez, eu me preocupei com uma coisa. Em aprender a recepcionar as pessoas que vêm no esporte. E essa é a forma carinhosa que nós encontramos de colocar o painel com essa frase Bem-vindo ao Esporte para o 29 de junho. Bem, marque também seu gol na nossa história. É uma frase muito importante. Eu acho que como eu disse, o Esporte está aberto. Isso aqui é uma casa uma casa onde não é minha, não é de ninguém, é uma casa da comunidade de passagem. Bem, esta é uma nova página do Esporte. É uma página que começou no dia 1º de janeiro de 2018. bem, boa noite a todos. A nossa casa é a sua casa. Muito obrigado. Aplausos. 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 Obrigada.